Olá, olá, tudo bem? Marcelo aqui, por aqui, com mais um vídeo aqui pra você. No vídeo de hoje, eu quero trazer uma mensagem, um recado para todos os profissionais da construção civil, para todo mundo que trabalha com obra, para todo mundo que trabalha com projetos, arquitetos, engenheiros civis, mestres de obras, pedreiros, carpinteiros, serventes, eletricistas, pintores, encarnadores, todo mundo. E eu quero que você, que vai estar construindo a sua casa, que vai estar planejando a sua construção, que você assista esse vídeo, mas para que você tenha uma visão um pouco diferente aí, já do outro lado, de quem vai estar contratando todos esses profissionais. Para eu fazer você entender bem sobre o que eu vou falar, eu quero te contar uma coisa que aconteceu comigo. Isso começou lá no ano passado e hoje foi o dia que foi a concretização de todo um processo, de todo um esforço, de todo um trabalho. E tem uma empresa aqui na cidade de Campo Morão, que eles elaboraram alguns projetos, isso é uma indústria, na verdade, e foi feito desde o projeto de prevenção contra incêndios, até todos os projetos arquitetônicos, elétricos, estrutural, enfim, toda a documentação. Acontece que ocorreram alguns problemas aí, isso foi muito antigo, 2000 e alguma coisa. Aí ano passado me procuraram, essa empresa me procurou para que eu desse, para que eu fizesse uma regularização de algumas construções que foram feitas, diferentes daquele projeto que foi aprovado lá na época. Aí quando eu fiz essa regularização, e quando eu levei essa documentação para a prefeitura, a prefeitura disse para mim, calma aí Marcelo, você não vai conseguir aprovar a sua regularização, porque os outros projetos, a outra documentação tem coisa que não está bem legal. Não tinha nenhum erro de projeto, era um problema que a prefeitura tinha encontrado lá, e que teria que primeiro resolver aqueles problemas, para depois eu conseguir aprovar a minha regularização. Aí na minha cabeça, de início eu pensou, tudo bem, isso não é problema meu, então que essa empresa se vire, que vá atrás dos outros profissionais aí e arrume esse problema. Por outro lado, graças a Deus aí eu tinha estudado algumas coisas sobre relacionamento, sobre propostas comerciais, sobre como cuidar do cliente, como fazer uma venda, uma pós-venda. Aí nesse momento eu tive um estralo, tive um insight aí, pensei, mas espera aí, por que não eu não posso resolver esse problema, não tem nada a ver comigo, mas eu posso me doar para essa empresa, eu posso resolver esse problema e quem sabe aí eu ganhe um ponto a mais com eles. E foi o que eu fiz, eu confesso que na verdade eu nem sabia da proporção desse problema e me propus a arrumar, me propus a solucionar isso. E foram nove meses de trabalho, nove meses indo até a prefeitura, montando o que eles pediram, o que eles pediam, refazendo algumas coisas e confesso que me deu muito mais trabalho do que eu imaginei que fosse dar. Finalizamos todos os processos, liberei toda a documentação antiga para eles que estava enrolada, aprovei a minha regularização, morreram todos os serviços. Aí veio a pergunta, quanto eu vou cobrar por ter feito esse serviço? Por outro lado, me veio aquele outro pensamento, mas peraí, você disse lá no início que você ia fazer esses serviços, ia arrumar toda essa documentação e em nenhum momento você falou de preço. Eu falei, mas peraí, mas eu trabalhei, eu preciso receber pelos meus serviços. Aí por outro lado, não, mas é, eu preciso ganhar um ponto com eles, eu preciso fazer alguma coisa de tal forma que eu me torne reconhecido, que eu tenha algum ponto de referência que o Marcelo resolveu, o Marcelo fez as coisas corretas. Aí fiquei nesse impasse e decidi não cobrar absolutamente nada, porque eu tinha comigo que eu iria ganhar um ponto com essa empresa. E passaram-se alguns meses e hoje eu fui contratado para fazer uma grande ampliação, algo em torno de 2 mil metros quadrados de obra. Então, e o X da questão, o ponto na nossa conversa, na nossa reunião ali que a gente fez hoje para acertar os valores, para acertar quais serviços seriam feitos, um dos pontos que foi tratado nessa reunião e que não foi nem trazido por mim, foi pela própria empresa, foi, lembra quando tivemos todos aqueles problemas, o Marcelo se dispôs, o Marcelo resolveu, ele foi atrás, ele não mediu esforços e até por isso hoje eu quero recompensar o Marcelo por ele ter feito tudo aquilo que ele fez e hoje a gente não vai nem discutir valores, a gente vai entregar o serviço para ele porque a gente sabe o que ele vai fazer, ele vai correr atrás, ele vai fazer o que tem que ser feito para fazer esse nosso serviço, esse nosso novo projeto. E é contando essa história que aconteceu comigo que eu quero trazer um recado aqui para vocês, todos os profissionais da construção civil. Sabe quando você está construindo, você pedreiro, por exemplo, está fazendo uma obra e precisa fazer algum detalhezinho a mais que o dono da obra pediu, você fala, não, mas isso custa 500 reais, isso custa mais mil reais. Pensa, às vezes se você fizer esse serviço para ele sem cobrar absolutamente nada, pode ter certeza que às vezes isso vai fazer a grande diferença na obra dele, ele vai entender isso de você. Não são todas as pessoas que vão levar isso em consideração, mas pode ter certeza que uma indicação vai vir, alguma coisa boa vem para você. Ou você é eletricista aí que está fazendo toda a parte elétrica da casa, aí o dono da casa chega com um lustre, por exemplo, ou com alguns spots de LED e pede, ó, não daria para a gente colocar mais 5 spots aqui na minha sala? Você fala, não, mas isso vai custar mais 150 reais. Pô, já pensou se você fizer isso como um agrado, como um bônus para ele, deixando bem claro que você está executando e que você não vai cobrar absolutamente nada, que você vai resolver o problema para ele? Eu já presenciei situações onde isso deu briga, por coisa de um ou dois pontos de luz, deu muita briga. E eu conheço muitos profissionais que fazem isso, que quando precisa fazer alguma alteração na obra, eles estão lá dispostos, alegres e sorridentes para fazer com que o produto final, que a construção final fique do agrado do cliente. Então, que a obra não tenha problemas nenhum. Então, essa é a minha mensagem, o meu recado para você profissional da construção civil e para você que vai estar contratando esses profissionais, sempre busque por pessoas que não trabalham apenas por dinheiro, pessoas que trabalham por nome, pessoas que trabalham por deixar um serviço bem feito, pessoas que deixam o dinheiro em segundo plano e sim, a qualidade do trabalho que ela fica em primeiro lugar. Espero que com essa minha experiência, com isso que eu vivi, eu possa ajudar você aí, que você profissional que trabalha, que talvez tenha esse pensamento de sempre estar cobrando por tudo aquilo que você faz, se espere nessa minha experiência, se espere nessa minha história e comece a mudar algum conceito, eu tenho certeza que os seus serviços serão muito mais valorizados por você se doar por cada coisinha que você fizer e não querer cobrar por tudo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, obviamente, dá um like para mim e diz aqui nos comentários o que você está achando disso, se você tem alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, se você discorda de mim, escreve aqui nos comentários para que a gente possa estar conversando e fazendo bons e novos amigos. Se você gostou também desse conteúdo, se ele foi relevante para você, compartilhe com seus amigos, divulga essa mensagem, me ajuda a expandir esse canal e fazer com que as pessoas que estão no ramo da construção civil cresçam, seja você profissional ou seja você que está contratando uma mão de obra, um profissional. Então é isso, um forte abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo.